Eu sou a Larissa, minha melhor amiga E seis anos atrás, quando eu tinha 20 anos, eu tinha acabado de entrar na faculdade E a Larissa tinha acabado de começar a fazer alguém E aí, onde ela chega assim, diz assim, vamos encontrar, não sei o que Aí a tia construiu numa cafeteria, eu lembro muito bem desse dia até hoje Ela mostrou o plano de negócio dela e ela me mostrou um áudio Não era áudio, era um vídeo no YouTube E ela me mostrou, ela falou assim, você tem que fazer esse negócio comigo, junto comigo Esse negócio aí numa dor, não sei o que Aí eu fiquei olhando pra cara dela e fiquei olhando pro vídeo no YouTube Fiquei tirando o fone, aí ela obrigava a colocar o fone no meu vídeo Aí colocava e ficava... Aí fiquei assim olhando pra ela, meu, que medo esse vídeo Parece um negócio meio religião, sabe? Que tava brigando a pessoa fazer as coisas Ah, não sei o que Aí eu falei, eu não gostei não Eu falei assim, eu já conhecia os produtos, porque minha mãe já consumia O produto que eu sabia, que era muito bom Aí eu olhei pra Larissa e falei, ah, não, eu preciso fazer estágio Eu preciso realizar o meu sonho, que na verdade eu nem sabia qual era o meu sonho Era ter sucesso na empresa, isso era o meu sonho Mas de coração realmente eu não sentia que esse sonho era o meu sonho Aí separamos Eu entrei na empresa, fiz estágio Eu fui contratada com o ZP, né? E trabalhei por alguns anos assim Só que eu vivia assim uma vida muito infeliz Porque eu não tava trabalhando pra mim Eu tava trabalhando pro dono do negócio Dono da empresa Segundo, eu odiava a hierarquia Sabe, hierarquia, o sistema de hierarquia que tem dentro da empresa? Eu não gostava disso Eu não gostava que eu tinha que... Eu era obrigada a competir com os meus colegas pra eu poder subir de cargo E também o meu amigo, que na minha frente, o meu amigo E por trás ele tentava puxar meu tapete Pra eu não poder crescer dentro da empresa Então isso também já não batia com o meu valor O que mais? Eu não tinha tempo Às vezes eu entrava às sete e meia na empresa E eu saía onze horas De verdade, eu já saía onze horas da noite na minha empresa Eu voltei na minha faculdade Pra poder trabalhar, pra poder atender a necessidade Dos meus patrões, né? E também aconteceu um negócio muito triste comigo Dentro da empresa, eu fiquei muito machucada Eu saí e eu fiquei desempregada E aí eu fiquei parada em casa E eu falei, o que que eu faço? E agora? Dinheiro na minha conta indo embora E eu só ficando depressiva todos os dias Porque, primeiro, não porque só eu tava desempregada Porque eu não sabia o que eu tinha que fazer na minha vida Eu não sabia agora E aí, nesses dias quando eu tava muito mal Eu encontrei a darista todos os dias Eu ficava encher o saco da darista todos os dias O que que eu faço na minha vida? Aí ela falou assim, olha pra mim Cecília, tudo bem Eu vou fazer homem pelo resto da minha vida Quando você decidir é só entrar Aí eu fiquei pensando, meu, será que eu faço homem? Será que eu faço homem? Será que eu faço? Aí eu fiquei pensando assim, dos meus valores internos Que tipo de pessoa que eu sou? O que que eu gosto? Eu sou uma pessoa que não gosta de hierarquia Eu gosto de... Eu sou uma pessoa assim, tento, né? Tento ser uma pessoa pacífica E eu queria trabalhar num ambiente pacífica Que eu tenho que ajudar as outras pessoas E aí você vê assim, era homem Eu falei, meu, então eu acho que eu vou fazer homem Até a Larissa Até a Larissa E aí tudo começou Eu estou aqui dentro Eu estou muito feliz Hoje eu fiz pela primeira vez Eu conquistei uma nova minha empresária Então eu vou fazer isso Opa Vamos entrar, vamos fazer Compartilha um pouco como foi hoje Seu primeiro cadastro Hoje? Ah, hoje? Antes de ir eu estava com isso nervosa Eu estava olhando Hoje a gente treinou A gente viu O Daniel também a gente sentou Fez um novo pela primeira vez Eu fui sempre o parco A gente só foi assim Com os assuntos dentro da minha cabeça Cheguei, a gente sentou Foi com a minha melhor amiga A gente foi para a faculdade dela E aí ela trouxe um amigo dela De surpresa, assim Aí a gente fez um loop para duas pessoas A minha nunca aceitou Ela gostou Depois da demonstração Ela assustou bastante Com a variedade do nosso produto E eu já levei cinco glisters para ela Para ela poder vender Para ela sentir o que é isso Aí depois de ela topar o negócio Eu levei os cinco glisters para ela E na hora ela já indicou Para as colegas dela Que estavam chegando para a aula E ela já perdeu alguns glisters dela Então ela está super feliz também Então já andou bastante coisa para mim Não era tão difícil, não é? Não, não foi tão difícil Antes eu fui achando Que era bicho de sete cabeças Aí hoje no metrô Eu voltei e falei para a Larissa Larissa, não é bicho de sete cabeças Dá para fazer É um negócio que realmente acontece E todo mundo vai conseguir Se eu conseguir, todo mundo consegue Não porque eu tome menos presença Mas porque eu senti esse poder dentro de mim E eu acredito que todo mundo tem esse poder dentro de vocês Aplausos Aplausos Aplausos